Boa tarde, boa noite com todos os nossos inscritos aqui no canal. Ok? A gente está na pedra comprida para mostrar novas novidades que a gente trouxe novamente. Certo? O desenho do Zinho há 300 anos atrás. Mas primeiramente eu quero apresentar a vocês, um amigo que tem um canal aqui no YouTube, certo? Que é TV Nova Sertão. Vem aqui, chegando aqui meu amigão. Como é que está aí? Beleza? Beleza. Aí, pessoal. Tudo bem? Fala aí, dá um alô aí para o pessoal aí. Pessoal, muito obrigado a você e o outro momento da partilha com o amigo aqui, sempre produzindo bons vídeos, certo? E estamos juntos aí nessa parceria do canal TV Nova Sertão. Vai lá, dá uma força lá, precisando também, a quem gosta de participar, produzindo boas matérias. Ok, pessoal. Agora, ele tem um desafiozinho para ele, certo? Não é igual do coqueiro, não. É pior. Porque, meu Câmara, dá uma mostradinha para cá. Deixe brincadeirão. Certo? Eu vou subir. É para mim que tem fotografado aqui? Não, você vai subir. Do jeito que eu subi, você vai subir. Quer comparar o senhor comigo? Vamos lá. Vamos começar. Vou ficar aqui só olhando. Se não conseguir, diga logo. Porque você é pesado. Você é pesado. Você é perigoso. O que eu vou subir. É um moco para retos daqui ao Rio de Janeiro. É um moco para retos daqui ao Rio de Janeiro. É isso que tem coisão. É um moco para retos daqui ao Rio de Janeiro. É uma coisa da natureza. Então vamos tentar esse desafio, né? E aí meu cabra? E aí se o outro consegue subir? Vamos lá, né? É isso! Enquanto ele sobe... Não tem uma habilidade que ele tem não, né? É isso aí! É equipamento, né? Vamos lá tentar, né? Enquanto ele sobe eu vou descendo! Vem até a mim! Vai até ele! E aí pessoal? Pode ir lá que eu vou descer! Descer! Vai a ser como foi! Agora eu quero ver o que é todo! E quando eu subir, eu vou descer! Desafio a 6! Aê! Muito bom! Vem descendo aí! Não faço isso não! Rapaz, é aqui que eu fui aceitar esse desafio! Isso é coisa da natureza! Realmente! Temos resgato, viu? E aí? Já estou mais perto? Estou mais perto do chão? Você pensa que é baixo, mas não é baixo não, viu? Espera aí! Dessa vez estou no desafio! Estou mais perto do chão! Estou mais perto do chão! Você pensa que é baixo, mas não é baixo não, viu? Espera aí! Passando aqui por cima da serra! Agora papai! Desça! Não! Vai! Eu disse a você! Eu disse a você que subir é bom! Mas descer! Eu disse a você que subir é bom! Subir até que não foi ruim não! Esse escorregado aí já era um belelé! Viu que a gente não tem corda! Não tem nada aqui! Aqui a gente sobe só! Manual mesmo pessoal! Aqui a gente não tem negocinho! Ele foi para um lugar pior! Vai mais para lá! Rapaz! Eu já fui desafiado muitas vezes na vida, né? Mas dessa vez... É melhor subir eu correr dez vezes, viu? Só orienta aí! Joga� te levar! Descabel com os r blows! Esse lado de cá! Lá de cá! Vou tirar. No red entity ainda Pize naquela pedra lá! naquela lá sempre seguro bem com as garras nas pedras o desafio essa dali ela me segura segura, segura bora o Rui está para cá o Rui está aqui bora, o Rui está aqui isso ainda tem mais ruim que isso está todo se tremendo o homem eu vou descer não, de descer vai, porque se você não descer puxa uma para, um dos dois vai vai agora, pega essa outra parte de baixo aqui, nessa aí e sarrei, segura com a mão não, com fio não agora vem essa garras lá para cá uma gatinha situação situação eu já fui desafiado pode segurar naquela mesmo porque você vai dar a perna aqui vai dar a perna aqui nessa parte aqui segura bem com a garra espera, espera, espera isso só para soltar pega a outra perna para cá pode soltar o pior é aqui acaba está todo se tremendo você sabe onde é que você vai dar a outra perna? deixa mais um pouquinho mais, para botar nessa carrinha aqui pode soltar não, é porque tem que me orientar a primeira vez é um desafio desafio é desafio se você quiser pular já já pode não, esse já está no chão vai, vai pronto ufa desafio aceito desafio e aqui aceita e faz ufa ok pessoal depois do desafio daquela ali o cara fica cansado esse está cansado também a gente fica cansado agora a gente vai ver se encontra mais novidades de desenho dos índios os índios que foi há 300 anos atrás certo? nessa região aqui de Miraniba Pernambuco tem esses desenhos então esse também tem uma passagem certo? que o povo diz que quem passar conseguir passar por essa passagem no outro ano ele se encontra vivo opa é vamos ver se ele vai passar agora as outras vezes eu vi vamos também olhar pronto pessoal já sei que os índios são esses aqui certo? tem muito maribundo certo? eu queria que meu cachorro estivesse na frente o desenho dos índios é esse aqui certo? mas andaram ih rapaz vai dar não pra nós não olha vai dar em maribundo vai dar em maribundo vem dá pra passar meu cachorro ir e aí e aí t 노 Olha pessoal, tá meio difícil de a gente passar, porque tem caça de maripondo, muito maripondo, por isso que estou falando baixo, mas vou tentar passar assim mesmo, vou tentar. Vê se você consegue passar. Vira para lá, olha pessoal, sobe bem até aqui assim. Tem muita caça de maripondo, mas o rapaz está vindo aí, certo? Olha, se abaixe, se abaixe, não olhe, não olhe e venha. Venha virado, venha de banda. Não olhe, se você olhar, eles botam em você, porque aí não tem para onde você correr não. Você vê, não precisa estar um presente aqui. Olha, é que nem eu diria assim. Aqui está uma tendência. Se a pessoa não conseguir passar para o outro lado, certo? Dizem que naquele dia a pessoa não morre. Não, estou ligado. Não, é porque eu estou mostrando aqui, certo? Outra pessoa, a gente consegue subir. Olha, as abelhas estranharam. As abelhas estranharam. Vamos, vamos para o outro lado de cá. Vamos, pessoal. Como é o nome disso aqui teve a nova sessão? Como é o nome disso aqui? O nome disso aqui? Sim. Flecha? Não, não. Isso aqui é a cor de uma cabelo, quando a gente era menino fazia gaiola, para criar passarinho e tal. Não, mas eu faço flecha também. Faz flecha também com isso aqui? E esse cacho aqui? Enrocado, não é? É só para brigar, não é? Muito bonito esse cacho, não é? Só para garrafa, não é? Aquelas cabas de garrafa de mel. Rolando garrafa. Pois é, pessoal. Rolando garrafa. É... Aqui eu estou mostrando uma coisa da natureza, não é? Que é o cacho da Mancambira. Mancambira. Isso. E o que, pessoal? Eu vou se despedir de vocês. Muito obrigado. Agradeço muito a todos vocês que são inscritos no meu canal. Dá uma força aqui, o canal de TV Nova Sertão está comigo aqui. Obrigado. Aqui é um apoio também que ele me dá. E todos vocês. Só tenho a agradecer. Valeu. Espera aí. Ele vai ter que falar. TV Nova Sertão, se você puder, curta, comenta, compartilhe. Agradeço pela força. Obrigadão mesmo. Tchau.